Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Onde é de dançar, às vezes já no ar, com tamanha herança. Aplausos Aplausos Aplausos